Hoje eu vou te ensinar a fazer um dadinho de tapioca, mas um pouquinho diferente. Normalmente a gente conhece o dadinho de tapioca salgado. Hoje a gente vai fazer um dadinho de tapioca doce. Vamos lá? Olá, tudo bem? Eu sou o chefe Guilherme Guzella. E hoje eu quero te ensinar a fazer um dadinho de tapioca doce. Porque normalmente o dadinho de tapioca que a gente conhece, ele é salgado. A gente pega lá queijo com alho, a tapioca granulada e leite. Esquenta o leite, hidrata os dois e a gente tem o dadinho de tapioca. Inclusive eu já te ensinei a fazer esse dadinho, dá uma olhada aqui em cima. É uma receita muito boa por sinal, que eu tenho certeza que você vai adorar. E é um petisco que virou moda no Brasil. Então é bacana, não é tão caro porque a tapioca faz render. Mas às vezes a gente quer alguma coisa doce. Então eu vou te ensinar a fazer um dadinho de tapioca doce. E esse dadinho é de coco. Então a gente vai usar leite de coco e o coco normal pra poder fazer esse dadinho. Primeira coisa que a gente precisa fazer, até deixei coberto aqui porque às vezes cai algum bichinho, alguma coisa. Mas a gente vai colocar 300 ml de leite. Eu estou usando leite integral porque ele faz toda a diferença nessa receita. E 200 ml de leite de coco. Os dois na nossa panela. Junto eu vou colocar 100 gramas de açúcar. Ligou e a gente deixa ele aquecer. Ferveu, aí está na hora da gente colocar ele aqui, junto com os outros ingredientes. Já deixa eu te ensinar. A gente vai colocar aqui, deixa eu chegar bem perto pra você conseguir ver. Mas essa aqui é a tapioca granulada. Deixa eu tentar mexer aqui pra te mostrar como que ela é. Está vendo que ela é toda com uns floquinhos. É uma tapioca granulada. Não é aquela tapioca que a gente faz a tapioca na frigideira. Ela é seca, bem dura por sinal. A gente precisa hidratar ela. Isso aqui é feito de mandioca. Então, olha o barulho. Está vendo? Ele é bem sequinho. E junto com ele a gente vai colocar. Então aqui tem 200 gramas de tapioca. Eu vou colocar 100 gramas de coco seco ralado. E aí, você pode mexer com a mão, você pode mexer com uma colher. Como você achar melhor. Uma dica importante aqui é você fazer isso aqui. Uma pitadinha de sal. Pra quê? Pra ressaltar o sabor dos ingredientes que a gente tem aqui. Dá uma boa mexida. Eu gosto de mexer com a mão, não adianta. Mão limpa é o mais importante. E deixa aqui reservado. Assim que ferver por aqui, aí a gente joga lá dentro. Mas você vai ver aqui tudo certinho. E olha aí. Ferveu. Eu dei uma mexidinha só pra ele poder diluir o açúcar. Ferveu. A gente tira daqui. E olha, bem simples. Deixa eu desligar o fogo aqui. Joga tudo lá dentro. Aê! E a gente dá uma mexida. Pra ele poder hidratar tudo por igual. Eu vou deixar aqui mais ou menos 1 a 2 minutos. E depois, isso também é um passo importante. Ele vai começar a hidratar por aqui. Daí depois a gente vai colocar numa assadeira, numa forma, num refratário, untado. Então eu coloquei um pouquinho de óleo de soja. Pode ser óleo de milho, você que escolhe. E a gente já vai colocar por aqui. Isso aqui eu preciso que ele comece a hidratar. 1 a 2 minutos por aqui. E pronto. Olha aí ó. Depois de hidratado. Quer dizer, ele não tá totalmente hidratado ainda. Mas ele já tá numa textura. Isso é importante. Jana, fecha bem lá no meio pra gente mostrar ó. Que ele já não tem mais tanto líquido sobrando aqui ó. Tá vendo? E isso é importante pra gente já colocar na forma. Então, do jeito que ele tá aqui. Forminha. E a gente já derrama ele por lá. Essa aqui é uma sobremesa que você pode fazer super prática. Pode ser agora, no final de ano, como a gente tá chegando. Ou se você quiser fazer ele como um petisco. Como uma sobremesa de petiscar. É legal. Porque você pode fritar. Você pode assar. Ou você pode fazer ela na air fryer. Que é excelente. Aqui uma etapa bem importante. É você deixar tudo muito lisinho. Tudo muito plano. E daí a gente vai colocar. Também isso é importante. Um plástico por cima. Pode ser plástico filme? Pode. Pode ser um plastiquinho como esse que eu tenho aqui? Também é você que vai mandar. Porque ele vai fazer uma película aqui em cima. E a gente não quer isso. Então, com isso aqui tudo em ordem. Posso levar pra geladeira. E deixar ele descansar. Por pelo menos aí umas duas ou três horas. Se você puder deixar descansar. Seis a doze horas. Melhor ainda. Vou deixar descansar. E eu já volto a cortar ele em cubinhos aqui. E fritar pra você. Pra gente experimentar juntos. Mais tarde. E pronto. Da preparação até agora. Ele descansou aqui mais ou menos. Umas quatro a cinco horas. E olha lá. Já dá pra gente tirar o plastiquinho. E olha como que ficou. Deixa eu te mostrar. Aqui ó. Tá meio branquinho. Mas dá pra ter uma ideia. E aí você tem duas opções. Pode tirar ele inteiro dali. Ou tirar um pedaço. Porque daí você pode guardar. Pra ir fritando. Conforme você queira. Eu vou tentar tirar aqui um pedaço dele. E já vou cortar. Pra gente poder fazer os nossos cubinhos. E fazer os dadinhos. Olha lá. Ele desgruda. Sai tudo certinho. Outra dica que você pode fazer. Até pra desgrudar mais fácil. É você colocar um plástico embaixo dele. Sabe? Porque daí fica mais fácil. E você conseguir puxar ele. Depois que você tiver com ele pronto. E aí. O grande lance é. Cortar ele em dadinhos. É que mais ou menos. Tamanho de um dedo. Né? Do meu dedo. Mas. Você pode fazer também. Do tamanho que você quiser. Aí na tua casa. Cortando ele em cubinhos. Em dadinhos. Aí a gente já vai preparar. A nossa. Uma. Uma. Uma frigideira. Com óleo suficiente. Pra poder fritar. Guilherme. Dá pra fazer na air fryer? Dá. Mas eu vou te ensinar. Assim que eu começar a fritar. Segura aí. Deixa eu colocar aqui agora. O fogão. E a gente já vai começar a fritar. E com tudo picadinho. Óleo quente. Vai lá pra dentro já. Os nossos quadradinhos. Olha lá ó. Toma cuidado. Põe vários de uma vez. Só vai tomando cuidado. Pra não deixar eles dourarem demais. Então ó. O óleo também não pode tá quente demais. Porque senão ele não esquenta por dentro. Tá? Então ó. Eu vou colocar alguns. Daí vou tirando. Vou colocando outros. Olha lá ó. Aqui. E vamos dourar. E olha lá. Douradinhos. Dá uma olhada. Olha que coisa mais linda. Estão prontos. Os primeiros saíram mais torradinhos do que devia. Porque o óleo tava muito quente. E isso você também tem que tomar cuidado. Mas ó. Esses aqui tão dourados. Perfeitos. Prontos pra gente poder comer. Deixa eu terminar de tirar eles daqui. E daí a gente já vai gravar aquele take final. Experimentando junto com você. Prontinho. Tá aqui o nosso dadinho de tapioca doce. Porque eu já te ensinei a fazer o dadinho salgado. Então dá uma olhada lá em cima. Se você ainda não viu. E esse é o doce. Hum. Ó. Hum. Hum. Crocante. E olha lá no meio ó. Tá vendo? Hum. A delícia que ele fica. Então. Então toma cuidado com a temperatura pra fritar. A proporção dos ingredientes. Acompanha na descrição. Pra você não perder nenhum detalhe. Nossa. É muito gostoso. Não é doce demais. E aquele gostinho do coco. Hum. Vem vindo. Então se você quiser molhar num doce de leite. Colocar um pouquinho de canela em pó em cima. É você que escolhe. Que eu tenho certeza que vai ficar delicioso. Bom. Primeira coisa. Depois disso tudo que eu te peço. É compartilha esse vídeo com alguém. Pra mais pessoas poderem aprender esse dadinho do tapioca que a gente fez por aqui. Segunda coisa. Deixa teu like por aqui. Se inscreve no canal. E também ativa as notificações. Pra você não perder quando sai vídeo novo. Assim o YouTube sempre te notifica. Quando tem alguma informação. Sobre vídeo nosso por aqui. Claro que eu vou te pedir que você se inscreva no nosso canal no Telegram. Que é de graça. Tem o link ali embaixo na descrição. Mas também se você puder. Vire membro do canal. Você vai pagar uma parcelinha pequenininha por mês. Mas ajuda a gente por aqui. E lógico. Continue assistindo alguns outros vídeos. Como esses que estão aparecendo aqui na tela. Pra que você continue aprendendo mais sobre gastronomia. Eu te espero no nosso próximo vídeo. Bom apetito e vai cozinhar!